Quando Deus fala, eu devo ouvir com os ouvidos ou com o coração? As leituras da liturgia de hoje chamam a nossa atenção para a Palavra de Deus que deve ser ouvida não com os nossos ouvidos, mas com o coração. Nós devemos, quando ouvimos a Palavra de Deus, procurar ouvir com atenção é entender e amar. Ora, como realmente amar a Palavra de Deus? Há algo muito bonito que se diz que os medievais, na Idade Média, se chamavam as lágrimas, aquelas lágrimas que nós derramamos no momento de emoção ou no momento de penitência até. As lágrimas eram chamadas de água do coração. Por quê? Porque o coração é símbolo daquilo que há de mais profundo no homem. O coração é o símbolo do quê? Daquilo que a pessoa faz por amor. Ouvir a Palavra de Deus e colocar em prática quer dizer o quê? Ouvir com o coração. Ora, o Salmo do dia de hoje vai dizer também, Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Ouvir a voz e fechar o coração. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho exorciza um demônio que é mudo. Ora, essa mudez é símbolo de uma doença muito pior, que é símbolo do quê? Da incapacidade de externar e colocar em prática a própria fé. É uma incapacidade, portanto, de colocar em prática aquilo que o coração ama. E Nosso Senhor Jesus Cristo expulsa esse demônio. Aqui no Evangelho de São Lucas está narrada essa cena, mas no Evangelho de São Mateus ele vai dizer que nesta ocasião Nosso Senhor Jesus Cristo expulsou esse demônio e esse homem que está aqui, ele não era só mudo, ele era cego, ele era mudo e, portanto, possuído por um demônio também. E Nosso Senhor Jesus Cristo só nesse fato consuma três prodígios. O cego vê, o mudo fala e o possuído pelo demônio é liberto. Quem não está disposto a levar a sua fé até as últimas consequências? Cuidado, porque esse pode estar ouvindo somente com os ouvidos e não com o coração, não com os sentimentos do coração e não com a força do coração. Nosso Senhor termina o Evangelho de hoje com uma frase Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Ora, nós devemos pedir nessa liturgia a graça de nos darmos a Deus e de sermos de Deus por inteiros. Nós devemos pedir a Nossa Senhora a graça de servi-lo com integridade, ouvir a palavra de Deus com o coração é servir a Deus com integridade, ouvir a palavra de Deus com o coração é fazer render frutos tudo o que Ele nos dá. Peçamos essa graça a Nossa Senhora nessa liturgia de hoje. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e deixe também o seu like. Salve Maria!